Há pouco mais de 50 mil anos atrás, um garoto foi transferido para um colégio, o nome do garoto era Kevin, ele chegou há 3 meses atrás, era atlético, tinha uma boa aparência e se tornou extremamente popular entre as garotas que o chamavam de príncipe, mas o príncipe não estava interessado na abajulação de suas fãs, aparentemente alguém já toma conta do coração de Kevin desde que ele chegou aqui, seu nome era May, seus colegas de classe a chamavam por nerd, o pai dela era um físico renomado, especializado no campo do eletromagnetismo, ela queria se tornar uma cientista e expandir o conhecimento, ela não estava interessada em mais nada, e isso inclui amor também, Kevin tentou todos os tipos de maneira para chamar a atenção de May, mas May ignorou cada tentativa, suas ações podiam ser um pouco imaturas e chatas vezes, mas Kevin foi persistente e suas intenções eram boas, isso deixou uma impressão em May, se a paz pudesse ser mantida, talvez o príncipe e a nerd poderiam viver felizes para sempre, mas o rosto da paz foi quebrado novamente, a terceira erupção de Honkai, da época anterior, ocorreu na cidade de Nagazora, era o terceiro impacto, As pessoas corriam para abrigos em meio ao caos, de explosões e sirenes, Kevin segurava May pela mão enquanto tentavam escapar da cidade caída, eles então encontraram o homem vestido de preto, o homem disse aos jovens que sua missão era proteger May, de fato, ele fez um convite para que May se juntasse a organização deles, como pesquisadora júnior, essa organização foi chamada The Moth Who Chases the Flames, Fire Moth, Mermaid of Task Force Honkai, Moth passou a ser uma força tarefa das Nações Unidas dedicada ao combate contra o Honkai, May publicou um artigo sobre mecânica quântica há apenas 6 meses, Fire Moth estudou esse artigo, e considerou May uma das melhores mentes que já haviam visto, Kevin, se recusando em ver May sendo retirada de si, ofereceu para se juntar a Moth como soldado, e assim, seus destinos foram unidos. Três anos se passaram, em que May foi recrutada por Fire Moth, com o passar desse tempo, ela se tornou a pessoa mais importante da organização inteira, e ficou conhecida como Doutora May ou Professora May, A guerra, por outro lado, foi cruel, e acabou transformando Kevin. Ele foi considerado um dos melhores soldados de Fire Moth. A humanidade derrotou a Sexta Hesher, do alemão ao inglês, Ruler, que também pode ser chamado de Lawman, Lawyer ou Lawmaker. A humanidade perdeu mais da metade de suas forças armadas, mas o Honkai foi implacável, e atacou novamente, enquanto a humanidade ainda tentava se recuperar da erupção anterior. A sétima Hesher empunhava fogo, era mais destrutiva que os Heshes anteriores, ela comandava o quinto esquadrão de Moth. Seu nome era Himeko, ficou conhecida como Capitã Himeko. Se despertou durante uma missão na Austrália, matou seus companheiros. Entre eles, houve apenas uma sobrevivente. Em uma semana, ela, sozinha, reduziu a Austrália em uma paisagem infernal. Não haviam soldados suficientes. Para combater a sétima, May propôs The Soldier Project, o Projeto Soldado. A ideia era que genes e DNA úteis da classe Imperador de Honkai deveriam ser identificados, extraídos e inseridos em sujeitos humanos para conceder-lhes poderes sobre-humanos e resistência inata ao Honkai. Esses humanos geneticamente modificados seriam conhecidos como Mentis, Massively Augmented New Tech Integrated Soldiers. Para apoiar o projeto, Kevin se ofereceu a se juntar no primeiro lote de sujeitos a testes. Foram encontrados genes-alvos adequados. O doador, o Honkai de classe Imperador, codinome Parvati, com a capacidade de controlar o gelo. E então, uma construção genética foi preparada e injetada em Kevin. Essa construção genética foi conhecida como I-Core. Intracromosoma ou Honkai Gen Repeats, repetições do gene intracromossômico de Honkai, ou algo assim. Elas foram projetadas especificadamente para melhorar a compatibilidade humana. Essa era a tecnologia inicial para implantar DNA de Honkais diretamente a qualquer corpo humano. Mas também, qualquer corpo humano reagiria violentamente ao I-Core. A dor era extrema, e os danos infligidos ao corpo de Kevin eram irreversíveis. E apesar de todas as probabilidades, Kevin sobreviveu à aprovação e emergiu com os poderes de Parvati. Armado com poderes Honkai, Kevin liderou Moths e derrotou a sétima Hasher. Mas Kevin não sentiu-se alegre. O I-Core dentro dele criou um efeito colateral. Abaixou permanentemente a temperatura média de seu corpo para menos 30 graus Celsius. Ele não podia mais segurar o amor de sua vida sem machucá-la. Ele sabia que ficaria sozinho pelo resto da vida. Qualquer ser humano que chegasse próximo o suficiente de Kevin congelaria. No sentido de sentir muito frio mesmo. O corpo dele irradiava o frio. E tudo que ele tocava também ficava só frio. May soube como Kevin se sentia. Mas precisou manter seu foco em projetos futuros. May realmente soube. Kevin, como um mentes, se tornou um dos soldados mais poderosos da humanidade. Um guerreiro. Durante esse tempo, May utilizou do seu conhecimento com mecânica quântica para criar uma inteligência artificial na qual ela nomeou de Prometheus AI. Com o objetivo de prever os resultados da guerra. Dessa forma, May poderia ter também a absoluta assistência capaz de realizar cálculos matemáticos complexos mais rápidos, analisar energias Honkai e até desenvolver ideias juntas. Etc. O cálculo para prever o resultado da guerra foi iniciado. No resultado, as análises foram pessimistas. O cálculo mostrava que haveria um total de 14 Hasher. O décimo quarto exerceria poderes mais fortes que os anteriores. A humanidade será destruída pelo décimo quarto. Esse era o resultado. A única esperança da humanidade era descobrir um meio de utilizar os poderes de um Hasher contra um Hasher. May então iniciou o projeto The God Key Project. O projeto Chave Deus. O projeto visava converter núcleos de Hasher derrotados em plataformas de armas. O núcleo da sétima Hasher deu origem a Dual Guns Judgment of Smash. Entretanto, para liberar o verdadeiro poder dessa chave, a fusão das duas armas era realizada, dando origem a Cleaver of Smash, na forma de uma Claymore. Sendo esse o Zeroth Rated Power dessa chave. Essa habilidade tinha um poder capaz de destruir uma cidade inteira e até mesmo a morte de quem a empunhava. A temperatura corporal abaixo de zero em Kevin fez dele o único humano capaz de liberar e sobreviver a todo o poder de Smash. Essa chave ficou conhecida como Chave da Destruição. Houve também outro nome, mas não se popularizou tanto. Kevin, sozinho, conseguiu derrotar dois Hasher com essa chave. O nono e o décimo primeiro. Eu ainda vou chegar lá. Existe uma pequena trivia que eu gostaria de compartilhar sobre as chaves divinas. Toda chave divina criada, ou chave de Deus, possui um modo escondido, um poder escondido, um segredo, algo único, um enigma. Zeroth Rated Power, ou Zeroth Rated Power, é o nome que foi entregue a elas. Algumas pessoas acreditam que o Zeroth Rated Power seja a intenção original do design por trás dessas chaves, ajudando a realizar suas habilidades únicas. Portanto, segue o princípio da nomenclatura de lei número zero, para indicar a exclusividade dessa capacidade. Bem, voltando à história. Dois Hasher surgiram e foram derrotados. O oitavo e o nono. Informações sobre o oitavo Hasher permanecem desconhecidas, mas suas habilidades não. Era capaz de manipular a mente e criar paisagens de sonhos. Aparentemente, foi Kevin quem conseguiu derrotar e obter o núcleo. O nono Hasher ficou conhecido com dois nomes diferentes. Hasher of Earth e Hasher of Gravity. Hasher of Earth é o nome mais popular dentro do jogo. Mas não se confunda quando escutar Hasher of Gravity. Ambos referem-se ao nono, que criou um buraco negro enorme e engoliu um continente inteiro que se chamava Mu. Esse Hasher podia também manipular a gravidade. Mu era estimado por habitar um bilhão de pessoas. Um sexto da população mundial foi instantaneamente perdida. E a pouca estrutura social que houve depois entrou em colapso. Aqueles que sobreviveram viviam em condições severas. Bem, eles foram derrotados. Logo, duas chaves divinas foram criadas. A número oito. Fenix Down. Também conhecido como Fenix Down ou Amber Dust. Após a criação dessa misteriosa chave, May a entregou para uma soldada de origem chinesa. A número nove. Eden Star. Ou The Star of Eden. Quando o décimo Hasher apareceu, se despertou em uma chefe de cozinha, que ganhou a habilidade de se tornar invisível. Bem, ela tentou atacar a professora May que estava jantando em seu restaurante, mas foi interrompida por Kevin. No corpo dessa Hasher, May encontrou uma pedra misteriosa que ela suspeitou ser o núcleo da décima. A estrutura física era quase idêntica a de um núcleo de um Hasher. Mas, por alguma razão, era menos poderoso. Nos próximos três dias, quinze humanos em diferentes cidades se tornaram em seres semelhantes a um Hasher. Dez dias mais tarde, esse número aumentou para 92. A pedra misteriosa, que era idêntica à primeira, foram também encontradas em cada um desses 92 corpos. Quatro meses mais tarde, não houve mais nenhum caso de Hasher se manifestando em humanos. Houve mil avistamentos. Todos foram derrotados. Como isso aconteceu, eu sei que vocês querem uma explicação e eu vou desenvolver essa história para vocês. Bem, eu basicamente estou traduzindo a comic nesse exato momento. Vamos lá. A décima Hasher recebeu o título de Hasher of Domination, mas Faramoth preferiu chamá-la de Hasher of Legion. Os Mil Humanos, que infelizmente foram transformados em Hasher, foram numerados de L10-001 a L10-1000. Cada parte da Hasher da Legião era significativamente mais fraca do que qualquer outro Hasher antes dela. Os outros Hasher tomaram seus poderes de um elemento específico. A Hasher de Raios, ou a Hasher de Relâmpagos, por exemplo, dobrou a eletricidade ao seu capricho com uma eficiência aterradora. Mas cada corpo do Hasher da Legião tinha apenas habilidades muito simples. L10-001, a chefe de cozinha, conseguia se tornar invisível controlando a direção da luz ao seu redor, curvando o próprio ar. Uma das habilidades da Hasher de Vento. Mas a própria L10-001 não possuía mais nenhum dos outros poderes que a Hasher de Vento possuía, como controlar a pressão do ar para criar furacões e turbilhões. Não havia como saber quem seria corrompido e transformado em um Hasher. De L10-001 a L10-1000 vieram de todo o mundo. Suas personalidades, raças, idades e condições físicas eram extremamente diversas. Ninguém sabia por que alguém se tornaria um Hasher. E toda vez que um Hasher era capturado, terminava sua própria vida antes que qualquer interrogatório ou experimento pudesse ser realizado. Deixando a humanidade com muitas perguntas sem respostas sobre esse fenômeno infernal. Vale notar um incidente referente a L10-997, que era membro do alto escalão de Fire Moth. Após a derrota de L10-997, todos os membros de Fire Moth foram obrigados a participar de testes agendados para verificar se estavam corrompidos com a energia Honkai. A professora May acreditava que cada membro da Hasher da legião usava o princípio do entrelaçamento quântico para se comunicar em distâncias indefinidas. O incidente referente a L10-524 parecia provar essa teoria. Ela costumava ser uma vendedora comum, mas, depois de sua corrupção, ela atacou uma das fábricas de Fire Moth. A localização dessa instalação deveria ser mantida em segredo. A única maneira de saber essa localização era se a L10-997 tivesse contado a L10-524 em pessoa. Mas, L10-997 nunca saiu da sede e todas as comunicações dentro e fora de Fire Moth foram rastreadas de uma maneira muito rigorosa. Nenhuma mensagem suspeita foi encontrada. Nos quatro meses em que a Hasher da legião plantou suas sementes de destruição, ela atacou muitas das infraestruturas cruciais de Fire Moth e, ao mesmo tempo, causou estragos nas principais cidades. A escala do desastre era ainda pior do que os Hasher anteriores, porque havia muitos deles e seus ataques táticos eram bem coordenados. A humanidade inteira, acostumada a lutar contra um único poderoso Hasher, lutou para lidar com o caos da melhor maneira possível e provou ser uma luta difícil. E a seguir, os momentos finais dessa batalha. Depois de realizar pesquisas sobre a natureza dos ataques causados pela décima Hasher, professora May percebeu que o seu objetivo sempre gira em torno das instalações onde as chaves divinas estavam sendo criadas. Ou seja, as chaves feitas com os núcleos de outros Hashes estavam sendo o alvo de destruição principal da décima Hasher. Para derrotar a décima, professora May moveu sua principal pesquisa sobre as chaves para uma instalação secreta em uma ilha, localizada em algum lugar do Oceano Pacífico, com o codinome P-21. Ela atribuiu um guarda de elite para liderar e proteger essa área. Kevin. Após a transferência, May informou a Fire Moth que uma chave divina não numerada em que ela estava trabalhando havia sido concluída e logo estaria pronta para o combate. Essa chave se chamava The Key of the Void. Dois dias depois, 200 membros da décima Hasher foram vistos nas águas em volta de P-21. Quinze minutos depois, L-10-997 ordenou que Kevin levasse a maioria de suas tropas com ele para se encontrarem em batalha. Três horas depois, L-10-997 liderou 540 membros de décimo Hasher e invadiu a instalação procurando destruir a Key of the Void antes que ela pudesse ser usada contra eles. Também roubar núcleos da Hasher de vento e de raios para matar todos os humanos na ilha. Infelizmente, dizendo, a décima Hasher tinha caído direto na armadilha da May. A Key of the Void já havia sido completada e era totalmente operacional. May então enviou uma mensagem para a sede na esperança de que todos os membros dispersos da Hasher se reunissem nas instalações para atacar, criando uma oportunidade para que May pudesse se livrar de todos eles de uma só vez. Key of the Void também ficou conhecido como Hollow Blank Armor. A tradução dessa chave seria a chave do vazio ou vácuo, eco, enfim. Void é uma palavra em inglês muito utilizada na ciência e também em alguns outros lugares. No Adjetivo é uma lei que não tem força ou efeito. No Substantivo é um espaço vazio. No Verbo com Objeto é uma ação para invalidar ou anular. Já entendeu aonde eu vou chegar, né? Key of the Void é um traje de batalha. Uma armadura especial com a habilidade de absorver o poder de qualquer Hasher. Isso é feito ao simplesmente entregar um núcleo, fragmento de um Hasher, ou até mesmo ao empunhar uma chave divina. A armadura absorve o elemento e então poderá causar uma quantidade de dano maior do mesmo elemento. O que a tornou diferente de outras chaves é que ela transformava o próprio corpo em uma arma. Isso ocorreu da seguinte forma. De suas pesquisas, May deduziu que a energia Honkai dentro de um Hasher veio de um reino dentro de um espaço imaginário. E os núcleos de um Hasher eram a chave para acessar o espaço imaginário. O núcleo de um Hasher continha apenas uma pequena fração de sua energia Honkai. A lei do vácuo permitiu extrair toda a energia Honkai armazenada escondida do núcleo de um Hasher, que só poderia fazê-lo por um curto período antes de ter que recarregar por mais ou menos duas horas. Portanto, não havia como as chaves já feitas pelo ser humano entregar continuamente a energia Honkai para utilizar a verdadeira força dos núcleos em uma batalha. The Key of the Void permitiu que um ser humano se fundisse com o núcleo de um Hasher. Permitiu que um ser humano se ligasse rapidamente ao espaço imaginário. Permitiu que um ser humano se tornasse rapidamente um Hasher. Quando L-10-997 levou suas forças para o laboratório da May, ela já havia equipado a armadura. E então, ela primeiramente inseriu o núcleo da terceira Hasher no traje, obtendo sucesso com a conexão no espaço imaginário. A conexão persistiu por 201 segundos e 320 membros da legião foram mortos. O corpo de May foi incapaz de suportar a tensão depois, o elo foi quebrado. 10 minutos depois, May inseriu o quarto núcleo. A conexão persistiu por 65 segundos e mais 100 membros da legião foram mortos. A drágica redução na duração dessa conexão provou ser uma das teorias de May, que lutar com essa chave, o traje, colocaria um fardo enorme no corpo do usuário. Felizmente, a essa altura, Kevin derrotou todos os inimigos do lado de fora e voltou correndo para dentro da instalação P-21. L-10-997 reuniu todos os membros restantes da legião e concentrou todos eles para atacarem os dois, Kevin e May. No meio da luta, May pegou a chave da destruição, a armadura agora estava ligada ao núcleo da sétima Hasher dentro da espada. Embora essa conexão tenha durado apenas 5 segundos, a força da sétima era mais que suficiente para exterminar todos os inimigos restantes. A luta contra a décima Hasher havia chegado ao fim. Por testar a Key of the Void em combate, danos graves e irreparáveis ocorreram ao corpo da May. Por causa disso, Firemoth a proibiu de usar o traje de batalha novamente. Eles ainda tinham que encontrar outra tarefa com a ajuda dela. The Key of the Void era um protótipo. Teve que ser colocada em espera. E sim, esse traje é idêntico ao Vermilion Knight Striker Flame. A armadura foi chamada de Godkiller Valkyrie na era atual e foi utilizada por Murata Rimeco. Mas esse não é o foco do vídeo. Quando May, Kevin e o mundo inteiro derrotaram a décima Hasher e seus mil clones, May conseguiu extrair do núcleo mil chaves divinas. A maioria delas possuía o mesmo formato. Essa coleção inteira ficou conhecida como Joannion Sword anos mais tarde. Seis meses depois, após derrotarem a décima Hasher, não houve celebrações. A guerra contra o Honkai deixou mais da metade das cidades humanas em ruínas. A aniquilação permaneceu uma possibilidade gritante para a civilização humana. Mas os Moths permaneceram firmes e procurou uma solução melhor para acabar com a ameaça Honkai. Com a produção em massa da décima chave, a humanidade então voltou a sua atenção para o elemento humano de batalha. A próxima fase do projeto soldado foi iniciada para se criar mais mentes. Um ano se passou desde que Capitã Rimeko do 5º Esquadrão foi corrompida pelo Honkai e tornou-se a sétima Hasher. MSA 209, Fuwa, foi a única sobrevivente do Esquadrão. Evitada por outras unidades Moth, Fuwa recebeu um apelido, Fire Witch's Little Birdie, o passarinho da bruxa de fogo. Mas Fuwa escolheu ficar na linha de frente e lutar como uma soldada. As Moths desse esquadrão de assalto estavam empolgadas por serem equipadas com a produção em massa da décima chave. Elas estavam convencidas de que essa missão era um teste em campo para a décima chave. Chegando ao local da missão, o quartel-general solicitou ao esquadrão que injetasse um agente desconhecido em seu corpo. Eu estou falando de uma seringa. Vacinas? Hum, com uma solução desconhecida. Elas estavam confiantes de que essas armas a levarão à vitória. Mas a verdade era que essa missão tinha outro objetivo. As Moths não estavam cientes disso. Era a próxima fase do projeto soldado. Durante a batalha, uma delas avistou que não deveria estar lá um imperador. Codinome, Ganesha. Ela manda uma mensagem de voz às aliadas próximas, informando-o sobre o imperador, pedindo por ajuda e diz que sua chave divina não está fazendo nada. Fuwa entende a mensagem e solicita a localização de sua parceira. Mas recebeu apenas gritos de pânico como resposta. Foi também o seu último contato. Na base, May assiste tudo o que está acontecendo com imagens de satélites. Ela é informada sobre a morte de cinco membros e de que seu projeto ainda não atingiu o objetivo. Sua colega de equipe sugere encontrar novos sujeitos para se aplicar ao teste. Professora May, concentrada, diz para sua colega se segurar e esperar que a batalha chegasse a um fim. Enquanto isso, Fuwa finalmente se encontra com o imperador. Lembra do relatório da missão dizer que não haveria essa classe de Honkai. E se realizou que no fim, isso se tornou uma missão suicida. Mas, ela se recusou em correr. Novamente. Nesse instante, nós vemos os momentos em que Fuwa fugiu do seu primeiro desastre e ficou sozinha. E esses são os seguintes diálogos da cómica. Lembro-me do dia em que Honkai chegou e destruiu Sapphire. Minha casa. Os animais assolavam a cidade caída. Eu podia apenas correr. Eu não tinha outra escolha. Foi então, quando eu conheci ela. Aqui, é revelado que Fuwa foi salva por Capitã Himeko, que a convidou a entrar para Fire Moth. A treinou a lutar, se tornou uma guerreira lutando contra Honkai e se juntou ao 5º Esquadrão de Himeko. Fuwa admirava Himeko. Era a pessoa mais importante por ter salvado a sua vida. Após essas lembranças, Fuwa tenta um ataque direto contra o imperador. Mas a décima chave quebra em pedaços. Ela recebe um tiro carregado de energia Honkai do imperador. E passa a acreditar que aquele é o fim. Nesse momento, Fuwa consegue escutar uma voz e tem uma visão. É de Himeko. Dizendo que chegou a sua hora. Fuwa acredita que Himeko apareceu em sua frente para levá-la ao mundo dos mortos e viver ao seu lado. Fuwa então lhe pede. Por favor, me ensine a lutar como fazia antes. Himeko, em sua visão, lhe responde. Então escude Fuwa. Suas palavras foram interrompidas. E a visão de Fuwa se preencheu com a imagem de Himeko sendo morta em sua frente. Fuwa, então, encontrou uma razão para continuar lutando. Dizendo a si mesma que não deveria morrer ainda. Não até ela descobrir o porquê Himeko se tornou uma do Sonkai. Ela deveria descobrir a verdade. Na base, diversos sinais vitais sobre o corpo de Fuwa disparam. O projeto foi um sucesso. Com o poder de vontade de lutar por Himeko, Fuwa ativou o fator Metamorph. Levando a fusão bem-sucedida do DNA misturado no composto que foi injetado nela própria. Sua chave quebrada foi ativada após a detecção do fator Metamorph e reconstruída em seus punhos. Dando surgimento a Feasts of Taichu ou Grips of Taichuan. A fusão de Fuwa acabou transformando ela. Seus olhos ficaram vermelhos. Seu cabelo mudou para uma cor branca. E seu corpo ganhou asas. Que são semelhantes ao de Benares. Mas são asas originais. Na base, a comemoração. Pelo sucesso de Criaram Mentes. Mei foi consagrada por encontrar a salvação da raça humana. Mas ela não mostrou nenhum sorriso. E negou essa afirmação sobre ser a salvação. Disse que aquilo era apenas o começo de muitos outros. E ela não se referia a Mentes. A Fuwa voou no céu e olhou para Ganesha como uma deusa. E esmagou com seu novo poder. Desde então, o corpo de Fuwa parou de envelhecer. E ficou pra sempre com 17 anos. Mas isso não quer dizer que ela ainda tenha essa idade. Era apenas a aparência dela e todos os seus órgãos internos. Que haviam parado de evoluir. Esse foi o começo da lenda de Fuwa. O nome da fase desse projeto era Metamorph I-Core. Caso não se lembrem, I-Core foi um gene construído para aumentar a compatibilidade de um ser humano com o DNA de uma besta Honkai e sua energia. Professora Mei aprimorou o I-Core para acelerar o projeto soldado. E colocar a produção em massa de Mentes o mais cedo possível. O Metamorph I-Core foi uma solução que podia ser injetada através de uma serinca com um composto. Injetando o DNA de uma besta Honkai, mas dessa vez sem a energia do Honkai. Visando ser indolor, mais natural e menos letal que a anterior. Mas isso não quer dizer que a taxa de mortalidade para esse teste caiu para zero. Essa missão com essa batalha fazia parte do teste final. Era de se esperar efeitos visuais no corpo ao se tornar um Mentes. O I-Core, agora, era uma ativação que deveria se expressar apenas em condições extremas ou de combates. Em outras palavras, seu efeito não era constante ou de longa durabilidade. Mas o DNA era permanente e ainda causava algum efeito colateral no corpo. Pelo menos, foi isso que deu-se a entender. Isso, mais ou menos, quebra um enigma do meu vídeo anterior, onde Fuwa não tem energia Honkai em seu corpo, mas ela é dona da oitava chave, que foi feita a partir de um núcleo de uma hasher, que possui uma pequena energia de Honkai. Hmm, aquele agente desconhecido agora não é tão desconhecido assim. Algumas especulações indicam que Fuwa se misturou com o DNA de um dragão Honkai. Mas nessa era, não existe históricos da humanidade ter enfrentado bestas Honkais que se pareciam com a de um dragão. Pelo menos, ainda não há mais informações relacionadas a isso. E tudo que eu encontrei foi apenas uma documentação falando sobre isso. Então as asas de Fuwa são originais. Décimo primeiro hasher. Hasher da restrição. Esse hasher pode manipular e destruir a energia Honkai. Pode absorver e drenar todos os tipos de energia, incluindo a energia Honkai. O núcleo foi recuperado por Kevin e a chave criada foi chamada Judas Oath. Décimo segundo hasher. Hasher da corrupção. Enquanto a humanidade criava as chaves divinas, O décimo segundo hasher finalmente apareceu. Ela era uma garota jovem e humana. Embora a leitura Honkai no nível de hasher tenha sido detectada dentro dela, Ela não exibia poderes. Ela é humana, em forma e em pensamento. Ela não entregava sinal de malícia ou ódio. Foi a mais inocente. Com o sofrimento da destruição causados pelos hasher anteriores, A humanidade se recusou a arriscar. Com o medo do que seriam seus poderes e potenciais, A decisão final tomada foi mantê-la sob vigilância na base. Professora May foi encarregada de identificar as razões por trás dos poderes da hasher na menina. Mas essas razões permaneceram ilusórias, invisíveis. A garota implorou a professora May que a libertasse para que ela pudesse retornar à sua família. Mas May sabia que um ser com poderes Honkai tão latentes e massivos não podia ser solto. Especialmente quando a natureza de tais poderes permaneceu um mistério. A garota permaneceu muito humana durante todo o seu momento na prisão. Embora fosse óbvio que ela se sentia cada vez mais sozinha e com medo, A humanidade então fez o pior. Professora May deu ordens estritas para não prejudicar a menina de forma alguma. Mas o medo ganhou o melhor da humanidade. Vozes começaram a ecoar dentro da base. Ela é só uma garota. Os outros reches destruíram 70% da civilização humana. Até mesmo a doutora May não tem ideia do que ela é capaz. Saia do nosso caminho. Loucura. Ela não fez nada de errado. Os sacrifícios devem ser feitos para a humanidade viver. Nós não temos escolha. Os guardas no topo da base invadem o local onde a menina está. E a assassinaram com tiros. Com muitos tiros. O assassinato plantou a semente do ódio. A semente brotou e despertou o poder da décima segunda. A Hatcher da corrupção. O que ficou adormecido agora está agitado no momento da morte da menina. O corpo da garota se desintegrou em uma névoa escura com uma poderosa energia Honkai. A névoa primeiro infectou seus assassinos. Que estavam celebrando em sua cela. Transformando-os pela primeira vez na história dessa terra em zumbis. Que atacaram todos os humanos nas proximidades. A base reagiu rapidamente com contramedidas. O último zumbi foi encerrado no centro de controle F-23. 15 minutos após o surto. Isso foi apenas o começo. Levou apenas um minuto para dominar todos os computadores da base. A verdadeira forma da décima segunda Hatcher se revelou. Um vírus sensível de alta consciência. Capaz de infectar seres humanos, animais e qualquer forma de processador ou sistema lógico. A entidade fervilhava com o ódio da menina. Realizou seu desejo de vingança. A base mantinha um arsenal com 300 armas nucleares para lidar com um possível ataque de Honkai. Ela atirou todos eles nas últimas três cidades do mundo. Nada foi deixado, exceto crateras. As 31.022 pessoas restantes na base se tornaram os únicos sobreviventes humanos deste ataque. Eram os únicos sobreviventes da Terra. A entidade usou os sistemas da base para bloquear todas as portas da mesma. Humanos, vocês não me deixaram sair. Então, eu também não vou deixá-los sair. Você nunca escapará desse túmulo escuro que construiu para mim. Mas, professora May não desistiu. Ela ligou suas consciências essenciais a um sistema ainda não infectado na base. Utilizando uma caixa preta, o Hasher caiu na isca. May, então, desconectou a caixa preta e prendeu o Hasher. Professora May pretendia transformar o décimo segundo Hasher em uma chave divina também. Mas, o décimo segundo se recusa a ser subjugado. A décima segunda chave divina permaneceu incompleta. Essa pequena caixa preta se tornou a nova prisão da décima segunda. Ela não saberia quantos anos se passaria ali dentro. O ódio era tudo o que restava em seu coração. Décimo terceiro Hasher surgiu. Seu histórico é completamente inexistente. Não se sabe quem ou o que derrotou. No momento em que este vídeo está sendo produzido, não há nenhuma informação que faça referência ou conexão com este Hasher. Entretanto, podemos apenas dizer que existiu. Prometheus AI calculou 14 Hasher. Moonlight Throne foi lançado no espaço. Nessa linha do tempo, The Sacred Relic Series, a série das relíquias sagradas, havia sido criada. Foram armas utilizando o fragmento de núcleos Hasher já derrotados, assim como as chaves divinas. Mas, diferente das chaves divinas, as relíquias não eram necessariamente um projeto. Mas era um resultado ao tentar descobrir os segredos do Honkai. Utilizando uma nanotecnologia inicialmente chamada de Soul Steel pela Comic, e que mais tarde ficou conhecida como Soulium, sendo esse o nome mais popular. As informações quanto a esse assunto são extremamente limitadas e um pouco confusas. No jogo, o Soulium é utilizado para realizar upgrades nas chaves divinas. Sua descrição é um composto metálico de nanorobôs projetados para isolar a energia de Honkai. Hmm. Nomeadas de segunda, terceira, quinta, sétima e décima primeira relíquias sagradas, e estão presentes no jogo. Os cinco elementos da verdade foram, na verdade, chamados de as cinco verdades paralelas. Do Honkai, da vontade Honkai, que foram descobertas por Mei. Através de quatro verdades, ela se aproximou dos segredos de Deus, ou seja, do Honkai e seus segredos, enigmas. Porém, sua compreensão sobre a verdade era incompleta. Mas, usando esse conhecimento, ela foi capaz de construir uma estrutura gigante na Lua, e conseguiu selar uma delas na Lua, que era a presença de Deus na Terra. O Honkai. Como? Consolium. Bem, quanto a esse assunto, eu termino aqui. A informação é muito limitada, mas é interessantíssima, porque faz conexão com a comic da segunda guerra do novo mundo. Eu espero poder em algum momento desvendar melhor essa informação no futuro. Cinco anos se passaram desde que a sétima hasher foi derrotada. Os últimos sobreviventes agora se preparam para lutar contra a última hasher. Seu nome já era pré-definido. The Final Hasher. A última luta aconteceu na Lua. Oito soldados poderosos, incluindo Kevin e Fuwa, lutaram contra a décima quarta. Em cinco minutos, dois soldados morreram, mas o resto deles ainda lutavam contra a décima quarta. Enquanto ela estava distraída, lutando contra os soldados, May colocou uma arma espacial com o nome de Selene na órbita da Lua, para fazer um disparo contra a décima quarta. O tiro conseguiu acertar, e parte de sua energia Honkai foi dissipada em forma de calor, completamente inútil. Entretanto, a hasher parecia ilesa pelo ataque de Selene. Uma avaliação de danos revelou que a hasher ainda mantinha 98% de suas reservas. Os efeitos limitados de Selene permitiam a hasher rapidamente dominar os seis guerreiros restantes. Professora May imediatamente desativou os limites de Selene. O sistema recebeu ordem para operar com 200% de potência. A explosão supercarregada de Selene não converteu Honkai em calor dessa vez, mas prejudicou gravemente a capacidade da hasher de manter suas reservas. Ela perdeu 30% dessas reservas, que se infiltraram na crosta lunar. Selene foi desabilitada. Kevin, então, deu um golpe que imobiliza temporariamente a hasher. A hasher não ficou gravemente ferida. Sem a Selene, a humanidade não tinha mais uma arma eficaz para atacá-la. No entanto, ela ainda tinha 70% de suas reservas, que se recuperariam, em 12 horas. 12 horas era o tempo restante da humanidade. 12 horas. Durante esse tempo, Kevin e Foa não tiveram outra escolha e estavam a caminho de volta à Terra. May conseguiu finalizar a tempo o Projeto Estigma. A última chave divina foi escondida e protegida. E então, The Seeds of Revenge Project, o Projeto Sementes da Vingança, foi iniciado. As pessoas escolhidas começaram a embernar. May sabia que quando a civilização recomeçasse, o Honkai também irá. Ela vinculou o trabalho de sua vida a impressões genéticas. Quando a futura geração entrar em contato com elas, formariam estigmas. Garotas com estigmas existentes foram colocadas em Cryo-Status, uma cápsula, aguardando a próxima ascensão da humanidade. Fuxi e Nuwa eram duas garotas que hibernaram com suas futuras responsabilidades de proteger a décima chave, até encontrar um verdadeiro dono e liderar a humanidade. May faleceu logo mais tarde. Quando Kevin voltou para a última base na Terra, junto com Fuwa, ele foi recebido com o corpo da May. Ela fez tudo o que podia pela humanidade e morreu em serviço no terminal de controle, devido à excessiva exposição com o Honkai e exaustão. Kevin não queria viver em um mundo sem seu amor, mas o choro de um bebê o impediu. Ele encontrou o bebê em um laboratório junto com uma carta. Era um bebê de tubo, criado com os materiais genéticos de May e Kevin. May também melhorou suas sequências Icor. A temperatura do corpo do bebê se tornaria normal quando crescer. Dessa forma, Kevin poderia segurar o bebê sem congelá-lo. Continue, Kevin. Este bebê é a esperança de você. Também é a esperança do mundo. A carta era de May. Ela implorou que ele tivesse esperança. Para cumprir seus desejos, Kevin levou o bebê a um abrigo e entrou em uma cápsula junto com o bebê para se hibernarem. Fuwa também se hibernou. A décima quarta Hesher destruiu o resto do velho mundo e desapareceu. Pouco mais de 50 mil anos se passaram. As ruínas da época anterior se transformaram em pó. A radiação residual do Honkai decaiu e se dissipou. Os sobreviventes humanos lentamente reconstruíram a civilização. Mas os Honkai ressurgiam à medida que a civilização fazia progresso tecnológico. A previsão de May estava correta. Então, ele apareceu diante dos humanos da era atual. Um guerreiro de cabelos prateados com uma espada flamejante e um bebê no braço. Ele se nomeou Kassalana e veio para entregar esperança à humanidade. Essa era a lenda de Kevin Kassalana, o grande pai de guerreiros Kassalanos que empunharam o Judgment of Chimash. Professora May, ou melhor dizendo, May é a mãe da linhagem dessa família. Infelizmente, já falecida. A Mãe da Linhagem da Linhagem da Linhagem da Linhagem. A Mãe da Linhagem da Linhagem da Linhagem.